Amém galera! Leve pra lá! Foi-me que esse que eu vou andando aqui! Pra lá ver! 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 É você e o papo de não dar dos dois! Eu tô beijando! Você e você vai junto! Eu tô beijando você! Quem é que é que é que eu não vi essa cara? Foi-me que esse que é que eu vou andando aqui! Você tá ruim! Esse cara se me deu de dois! Poxa pra pular cara! Ele não pode tirar nada não! É tudo assim! Vai-vai-pular! Olha aqui! Olha aqui! Põe-me que esse que eu vou andando aqui! Vai-vai-pular! Vai-vai-pular! Vou tirar só o celular! Não vai pular! Devão dar! Ele está dando impiedade pra alguém pular lá pra cima! Não vai dar um pulão? Para ele! Pode pular lá! Pula aí pra gente pegar! Não dá um dedo pra costura aqui! Não! Que tocão! Não! Você e o Flávio já tá... Eu vou pular assim ainda que o Flávio! Eu vou pular assim! Eu e o bairro de mão dada! Eu e o bairro de mão dada! Eu e o bairro de mão dada! Ou até o bairro de mão dada! Vai, vai, vai! Vai pra mim! Pode falar! Vai pra mim, galera! Vai pra mim! É a piscina grande! O Flávio já tá com dinheiro! Todos que a engole é roubada é R$1.100! No Flávio tá caindo R$8.000! O Flávio tá caindo R$8.000 pra plantar. R$8.000? R$1.100! Ele já tá com dinheiro! Tá pedindo R$8.000! Não é fake isso aqui, ó. É, o pessoal tá com dinheiro. Ninguém quer pular por 8 mil, né? Ô, Marcos, o Fábio quer 8 mil pra pular na Câmara. É, parece que agora sai. É, vai pular sem boneco. Pronto. Vai lá pra pular, vai lá pra pular. Vai lá pra pular, vai lá pra pular, vai lá pra pular. Eu pulo dessa aí, eu fiz meu pé aqui, ó. Meu pé aqui, vou direto pra pular. Sai pulando, vai virando. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Calma aí, irmão. Não tem dinheiro do cara, não. Aí, ó, um monte de dinheiro que eu ia deixar aí. Só tem pra gravar. Já filmado, viu? Tá filmado. Confere, confere, Galil, tá tudo certo. Não, não, não sei. Dinheiro, dinheiro. Confere, Galil, tô certo. Tá tudo isso. É, o Franco já deve ter quebrado. Tá, tá. Tudo isso só pra pular na piscina. É ter dinheiro, você vai comprar vazenha aqui do lado. Ó, aí, ó. Já que vocês não vão pular, eu vou devolver o dinheiro pro dono. Não, Fábio e o Cleitinho de mão dada pra pular. Vai, Cleitinho. Ó, Fábio. Ó, Fábio. Ó, Fábio. Ó, Fábio. De mão dada, eu vou pular. Fábio tá pedindo oito mil, pessoal. Vou pular na piscina. É, parece que ninguém quer tomar banho hoje, né? É, parece que ninguém quer tomar banho hoje, né? Gente, parece que vão pular mesmo, hein? Ei, ei, bumba! O Maicon vai pular, gente. O Pernambuquinho também. Olha, mil e cem raios ganhando. Mil e cem raios ganhando. Olha, mil e cem raios ganhando. Tem que ver. Meu, com relógio e tudo. Vai tentar liso. Vai tentar liso e pula mesmo. Tá aqui o pagamento. Entendi. Ó, o pagamento aí, ó. Vocês viram que não é brincadeira aí, ó. Cadê a espinha? Cadê a espinha? A espinha, olha aí, ó. É isso. Por que que não me deu a espinha? O pai mais cara. Esses caras são os pió, viu, mano? Olha a vagabundagem da porra. Recebendo o dinheiro, vindo-se a pular água. Tá lá, tá lá, tá lá. Não sai a perna do títio. Morrendo, a perna do títio. Tá lá, vai dar esse dinheiro. Vai dar mais dinheiro. É, bacão. Daí é tirar o dinheiro. Daí é tirar o dinheiro. O que é que deu? Tirar o dinheiro da pular água. Bada de bala. O cara é contínuo. É chave, esse senhor. Olá. E aos bastidores. A bala de bala. A bala de bala. A bala de bala. E aos bastidores. Agora tem mais mil e cê pra se jogar na terra Olha como é que tá A resenha depois do torneio Aquele demais De quatro mil reais no taco do rapaz Me deram mil e cê pra mergulhar até na terra Ele é tão pé frio Que quando ele não vai o Maracajá mata o cara Será que é pesado? Se fosse só ele nessa daí Vai escapar não Vai dar cinco mil pro papo Mas ele tem que filmar Vai por tudo Cinco mil pro Maracajá Por aqui a bolsa toda Olha lá que beleza Tá tudo furado Vai pular o Maracajá Fura na piscina Olha como é que tá o Maracajá Todo molhado Molhado Pulou ele e o Pernambuquinho na piscina Pra ganhar mil e duzentos reais Cada um Mil e duzentos O Maracajá dando pra ele de vontade Não, pulado na piscina Mil e duzentos pra pular na piscina Foi, pulou Ele pular um pouquinho lá Olha aí Olha aí Eu sou apaixonado Que batalha cê dá pra mim o palco pra vocês Você não pode casar nem calar Estorio continua Tu ame da Estorio continua Chega de carro É já eu Que ame da Estorio continua nessa mesa aqui Olha o Maracajá Tô nesse sapato O Fábio ganhou né O Fábio ganhou né Eu estouro, continuo Ele mata a rua Eu posso cegar só uma vez aqui Eu não sei o Maracajá Eu vou rolar com ele dez mil Com as quatro e quatro e cinco Natural, natural Tá branco Abram Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tá branco Domingão, você é a branco? Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar É só você Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar A mesa é mais duro Que essa Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Claro, não tinha a mesa mais duro Que essa Não, não existia Tinha 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 Resenha, resenha Depois dos jogos É um cega Eu vou rolar com você É um cega Eu falo Eu estou bebendo hoje Molhado Molhado É É Pularam na água O Maracajá Está tudo molhado Olha lá Três cegas Ele vai dar Eu vou falar Aqui Eu vou dar Cinco chão Para o Fabio Trancador Que é o 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 que o o que é 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 o que é